Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Gestor. Sou Thiago Salomão e, nesta semana, a gente recebe aqui nos estúdios da InfoMoney TV Pedro Sherman, ele que é um dos fundadores, também gestor, da Leblon Equities. A gente vai falar sobre o Leblon Ações, o fundo que, desde 30 de setembro de 2008, uma época não muito agradável no mercado, mas de lá para cá, o fundo tem uma performance bem positiva, acumulando 237% de rendabilidade. Isso em comparação com o Ibovespa, que está em 54% de alta nesse período, ou até o IPCA mais 6, que está em 187%. O fundo vem mostrando uma performance bem positiva aí nesses praticamente nove anos de existência. O Pedro vai falar um pouquinho da história da Leblon Equities, da história do fundo e também o que está ajudando esse fundo a ter uma performance tão legal nesses nove anos. Bom, Pedro, primeiramente, seja muito bem-vindo ao estúdio da InfoMoney. Obrigado. Bom, acho que é legal primeiro contar um pouquinho do surgimento da Leblon. Muitas casas, muitas assets surgiram lá em 2008, algumas um pouquinho antes da supercrise, lá mais perto da máxima histórica. Vocês chegaram quase que no começo do fim de todo aquele pânico que a gente viu. Como é que foi a história do nascimento da Leblon, principalmente nesse momento tão turbulento do mercado que foi em 2008? Legal. Bom, eu trabalho com gestão e análise de ações de companhias abertas no Brasil há 22 anos. Eu comecei em 1995 na IP e fiquei lá por 13 anos, sendo que de 2000 a 2008 eu fui gestor do fundo IP Participações. No ano de 2008, eu e um dos meus sócios na IP, que estava mais envolvido nas operações de private equity, que a IP fazia naquele momento, decidimos sair da IP para fundar a Leblon Equity, juntamente com o Marcelo Mesquita e Bruno Pereira, que eram analista e estrategista do banco UBSP actual naquela época. E a ideia foi montar uma gestora que fosse 100% focada em ações de companhias abertas e fechadas no Brasil. E só fizesse isso. Quer dizer, a gente entendia que o primeiro diferencial que a gente poderia criar na empresa seria o foco absoluto no mercado de ações e o foco absoluto no Brasil, como uma forma de você criar algum diferencial. A gente se propôs a criar uma equipe bastante experiente também, porque para fazer análise de empresas abertas e fechadas, você precisa ter uma equipe numerosa e experiente. E a gente seguiu, desde setembro de 2008, a mesma filosofia de investimentos que nós, analistas e gestores da Leblon, seguimos há 20 anos, que é investir com o horizonte de longo prazo, a partir dos fundamentos da análise fundamentalista bottom-up. Em algumas empresas, em alguns investimentos, a gente faz o que a gente chama de ativismo colaborativo, quer dizer, vai para conselho de administração, vai para conselho fiscal, vai para conselho consultivo, de algumas empresas que compõem a nossa carteira, com a visão de tentar colaborar de alguma forma para que essas empresas gerem e distribuam valor para os acionistas ao longo do tempo. Quer dizer, hoje nós somos 15 pessoas, sendo 7 sócios, continuamos fazendo só Brasil e só ações. Legal, muito bom. É legal essa maneira de se ativismo colaborativo, que é algo que surgiu, hoje tem ganhado mais força, mas tiveram alguns pioneiros, a própria IP, onde você trabalhou antes, a Dynamo também, é uma maneira que acaba ajudando bastante a colaborar no crescimento da empresa. Eu queria saber quais empresas hoje vocês têm alguma participação nesse sentido, se tem alguma empresa que está há muito tempo na carteira do fundo, justamente por vocês terem esse horizonte a longo prazo. Só contar um pouquinho para a gente entender como isso se encaixa na prática. Nós já participamos, ao longo desses vários anos, do conselho de administração de mais de 10 companhias abertas brasileiras, que vão desde o Grupo Pão de Açúcar, Ponto Frio, Mills, Roça Residencial. Atualmente, a gente participa do conselho de administração da Springs Global, que é uma posição importante do portfólio, e um dos nossos sócios, o Marcelo Mesquita, ele é conselheiro de administração da Petrobras, indicado pelos acionistas minoritários no segundo trimestre de 2016. Petrobras e Springs representam um pouco menos de 20% da nossa carteira. Então, é uma parcela relevante do nosso fundo investido em duas empresas, onde a gente acredita que tem um conhecimento profundo, não só dos negócios, mas como das pessoas que conduzem os negócios. Acho que a coisa mais importante nas empresas são as pessoas, e quando você tem a oportunidade de estar mensalmente com os principais decision makers das empresas que são mais importantes no seu portfólio, acho que isso dá uma segurança e um conhecimento diferente do investidor que está acompanhando um pouco mais a distância. É legal que você citou Springs Global e Petrobras, duas empresas que não costumam aparecer em carteira de fundos, acho que vai ser bem legal a gente explorar um pouco mais elas. Mas antes, vou falar um pouquinho mais da filosofia de investimento, porque você tem uma história já há bastante tempo no mercado, os outros sócios que também estão na Leblon também. Como é que é o processo de decisão de escolha? Porque a gente vê que tem uma Petrobras, tem uma Springs Global, empresas que não são tão queridas assim por velho investidor, investidores de fundos de ações. Então, como é que é esse processo para escolher as ações da carteira? A gente é bastante agnóstico em relação ao tamanho da empresa que a gente pode investir ou não e até a qualidade percebida da governança dessa empresa. Quer dizer, se a equação, qualidade do negócio, qualidade das pessoas, qualidade do setor em que a empresa, ou economics do setor em que a empresa está inserido, preço, valuation e governança, isso é uma equação que tem cinco variáveis. E dependendo da combinação dessas variáveis, eu posso ter Petrobras como a principal posição do fundo, que é uma empresa estatal, cuja gestão e governança nos 15 anos findos em 2016 foi desastrosa. Por isso, até a gente não tinha essa empresa na carteira até o segundo trimestre de 2016. Ou uma small cap, como é o caso de Springs, ou uma empresa que é muito mais comum na carteira dos nossos competidores, como uma loja Renner, por exemplo, que é uma das duas empresas que faz parte do nosso portfólio desde o início em 2008. Então, nós somos acionistas de lojas Renner desde 30 de setembro de 2008 e ela é a terceira principal contribuição para a nossa performance desde o início. Springs é outra empresa que está no nosso portfólio também desde o início, com tamanhos variados. Hoje a gestão do fundo é dividida entre quatro sócios relevantes, eu, Marcelo Mesquita, Marcelo Aguiar e Bruno Pereira. A gente se reúne formalmente toda semana para discutir as posições. E cada um de nós, quatro, se especializou ao longo do tempo em determinados setores. Então, eu acompanhei muito o varejo, consumo, educação e serviços, a minha vida toda. Já participei do conselho também de várias empresas desses segmentos. O Marcelo Mesquita, ele é especialista em óleo e gás, quer dizer, tanto é que foi reconhecido pelos minoritários da Petrobras para ser o indicado deles para o conselho. O Marcelo Aguiar é especialista em commodities, industrials e no agronegócio. E o Bruno Pereira, real estate, setor financeiro e serviços em geral. Então, a gente se reúne semanalmente, tenta chegar a um consenso em relação a todas as posições. Mas existe um respeito muito grande do grupo em relação à opinião do Marcelo no setor de óleo e gás, a minha opinião no setor de varejo e a opinião do Bruno no setor de bancos. Dado que temos experiências parecidas e cada um de nós focou num setor mais do que o outro ao longo do tempo. Então, a decisão é bem compartilhada no final da história. E acaba gerando, de vez em quando, algum debate um pouco mais, vamos dizer, o Marcelo Mesquita, que acompanha bem de perto o óleo e gás, acaba tendo alguma defesa maior por conhecer mais o case? Como é que funciona na hora de debater com um cara que é tão especialista e você que não acompanha tão de perto? Os debates, às vezes, são longos, em alguns casos calorosos. Eu acho que um exemplo legal foi o nosso debate no setor bancário, recentemente, tanto em 2017 quanto em 2016. Nós fomos acionistas de Itaúsa de 2008 até o final de 2015, começo de 2016. Eu gostava muito da posição, o Marcelo Mesquita também, o Marcelo Alegliar também gostava muito da posição. E o especialista, que era o Bruno Pereira, não via mais a passagem naquele momento. Ele estava bastante convencido dessa tese e começou a fazer o call, que talvez fosse o momento de ter Banco do Brasil, dada a grande mudança estrutural que estava acontecendo. Quer dizer, houve mudança no acionista controlador, com o impeachment da Dilma e a equipe do Temer assumindo. O novo acionista controlador formou um novo conselho de administração, com pessoas talvez mais capacitadas do que o anterior. Houve mudança na diretoria e houve mudança na lei das estatais no Brasil, que hoje proíbe indicação de políticos para a diretoria e para o conselho de administração das empresas. Enquanto houve toda essa mudança fundamental, a gente conseguia acompanhar, pelas nossas investidas de private record, a mudança na postura do Banco do Brasil no momento de conceder o crédito para as empresas. Então não existia mais diferença entre você tentar tomar dinheiro emprestado no Banco do Brasil quando você comparava com o Itaú e com o Bradesco. Os critérios eram 100% técnicos, restritivos. Então a gente percebia no dia a dia que o banco efetivamente estava mudando e estava se comportando cada vez mais como uma instituição que visa maximizar lucro e não necessariamente expandir crédito a serviço de uma agenda do governo de expandir crédito. Naquele momento o Banco do Brasil negociava menos de uma vez o valor patrimonial, Itaú e Bradesco próximo de duas vezes o valor patrimonial. E a diferença de rentabilidade patrimonial que a gente imaginava para os próximos três anos não seria a mesma da verificada nos últimos cinco, dez anos e que justificava aquele prêmio. Então a gente trocou toda a nossa posição de Itaú por Banco do Brasil e se tornou uma das cinco principais posições do fundo depois de algumas reuniões de debates mais acalorados onde a gente foi convencido pelo Bruno que o diferencial de rentabilidade patrimonial dos bancos públicos, no caso do Banco do Brasil e os privados nos próximos três, cinco anos no Brasil, não deve ser superior a três, quatro pontos percentuais. Não é nada que justifique um prêmio tão grande em termos de Price to Book que a gente mudou, convencido por um em um grupo de quatro. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Mas é importante, então acho que esse respeito mútuo e todo mundo testando a ideia do outro ali o tempo todo e com respeito e com essa divisão setorial. Então tem funcionado bem. Legal, muito bom. Bom, vamos entrar um pouquinho nos cases. Acho que é legal falar tanto de Petrobras como de Springs Global mas também poder falar de alguns outros cases do fundo mas esses dois especificamente como você já citou como exemplos o racional do investimento tanto de Petrobras ser muito mais a chegada do parente tentando arrumar toda a casa toda essa mudança que você falou do acionismo controlador ou se tem um pouquinho de cenário macro também com o preço do petróleo e falar um pouquinho do case de Springs Global que não é tão conhecido assim no mercado. O que nos motivou a fazer a posição em Petrobras foi a mesma motivação inicial do caso Banco do Brasil mudança no controlador, mudança no conselho, mudança na diretoria, lei das estatais e a percepção no caso de Petrobras ainda mais forte da qualidade da nova administração dado que a gente está no conselho de administração da empresa. O nosso call ele não é baseado em nada na visão macro de preço de petróleo no longo prazo a gente costuma dizer que a gente não tem vantagem competitiva nenhuma para projetar as variáveis macroeconômicas então a gente olha o que é consenso de mercado e tenta ver o impacto de uma eventual discrepância do consenso em relação à realidade vai ter nos nossos investimentos então eu faço o investment case de Petrobras numa base bottom up com a curva do petróleo atual se o petróleo for 10% acima ou 10% abaixo como isso impacta a minha decisão de investimento é muito mais gestão de riscos do que drive de investimento no caso da Petrobras, você tem uma série de catalisadores relevantes onde a gente tem convicção de que estão em processo de serem implementados e tem um potencial para geração de valor muito grande então você tem os desinvestimentos dos ativos não core que vão acontecer ao longo dos próximos vários meses e o impacto que isso tem na redução da alavancagem da empresa e liberação de valor e a renegociação da seção onerosa que foi aquele contrato lá por ocasião do aumento de capital que houve a 25 reais por ação quando o governo capitalizou a empresa com reservas e em troca recebeu uma determinada participação como naquele momento era impossível você prever qual seria o preço do petróleo e a efetiva produtividade dos campos que foram transferidos da União para a empresa foi combinado o seguinte no contrato isso não precisa ter nenhuma informação que não é pública para concluir isso você tem um contrato de seção onerosa feito em 2010 que foi divulgado ao público e o contrato prevê claramente que depois de 5 anos as variáveis seriam revistas então seria revista o preço do petróleo seria revista a produtividade dos campos e teria um ajuste por um lado ou para o outro quando o aumento de capital foi feito lá em 2010 o preço do petróleo estava próximo de 100 dólares agora na renegociação o preço do petróleo está próximo de 50 então evidentemente que o valor do que foi transferido para a Petrobras naquele momento foi subestimado porque foi calculado com base no preço do petróleo de 100 dólares e para nós é muito óbvio que a Petrobras tem um a receber relevante com esse ajuste no contrato de seção onerosa basicamente porque o preço do petróleo caiu a metade então o valor desses ativos cai quase que na mesma proporção embora os campos sejam mais produtivos também do que se achava lá atrás o potencial que se especula na imprensa de valor para a Petrobras varia entre 10 e 25 bilhões de dólares o market cap da Petrobras hoje é de 65, 70 bilhões de dólares então esse evento isoladamente tem um potencial de liberação de valor muito significativo de mais de 30% soma-se a isso os desinvestimentos eu acho que você tem um potencial enorme a empresa negocia hoje no múltiplo muito baixo o mercado acho que ainda está muito cético em relação às mudanças que estão acontecendo na empresa e ainda pagam múltiplos de 5 vezes via EBITDA que é muito próximo do que se pagava 2, 3, 4 anos atrás na gestão anterior então a gente acha que tem uma oportunidade grande única de você encontrar uma empresa com o porte da Petrobras com a visibilidade mundial com a liquidez que as ações têm em franca melhora de governança negociando com um upside de 60% a 70% em um horizonte de tempo que pode ser relativamente curto você acha que o grande entrave para a ação da Petrobras talvez não se reajustar em termos de múltiplo ainda está no fato das eleições de 2018 poder trazer um novo acionista controlador que pode modificar toda essa estrutura da Petrobras no caso a saída do Pedro Parente alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida esse é o grande risco do case a gente apesar desse risco acredita que a assimetria é muito grande a favor de se manter as ações por dois motivos primeiro que o cenário de continuidade da gestão atual sem entrar no mérito de quem vai ser o próximo presidente até porque a gente não tem nenhuma visão educada então nas nossas contas a gente atribui 50% de probabilidade para que o próximo presidente seja alguém pro business e 50% de probabilidade para que seja alguém que vai ter uma agenda que seria um retrocesso no cenário eleição favorável eu acho que não é difícil a gente ver Petrobras dobrando de preço nos próximos 18 meses num período de tempo relativamente curto no cenário outcome mais desfavorável para Petrobras qual seria o preço justo de negociação desse ativo daqui a dois anos então a gente faz um exercício que é o seguinte vários desses ganhos que eu mencionei aqui seção onerosa e desinvestimentos vão ser consolidados ainda dentro desse mandato com uma probabilidade muito alta e digamos que vem alguém depois e retroceda algumas das mudanças para melhor que aconteceram muito provavelmente Petrobras voltaria a negociar em múltiplos próximos aos que ela negociava há dois, três anos atrás e aí talvez você tenha um downside ali entre 10% e 20% do preço atual então eu acho que é uma simetria muito grande a favor de manter de manter essas ações nesse momento legal bom vamos falar então agora da Springs acho que é o setor que você está mais familiarizado explica um pouquinho desse case que não é tão trivial para o mercado o nosso investimento começou pequenininho lá em 2008 e no final de 2011, começo de 2012 a gente aumentou significativamente a nossa exposição à empresa na época a Springs estava fazendo uma reorganização societária e nós nos propusemos a participar da estruturação dessa reorganização societária e participar do aumento de capital que a empresa precisava na época para readequar o seu balanço à necessidade lá do negócio como nós fomos um dos principais subscritores daquele aumento de capital nós negociamos com a empresa grande parte da reorganização societária que aconteceu naquele momento inclusive a reorientação do negócio que era basicamente um negócio que tinha uma presença muito grande nos Estados Unidos a operação americana na época era maior do que a operação brasileira a empresa era uma grande plataforma exportadora mas começava a perder competitividade na exportação porque a moeda brasileira estava avançando então o nosso plano de negócios era fazer um movimento parecido com o que a Hering fez há 10 anos atrás a Hering era uma empresa eminentemente industrial que fez um processo de integração com o varejo hoje ela tem mais de 500 lojas e é quase que uma indústria 100% integrada com o varejo dela e a ideia, dado que a Springs é a detentora das principais marcas de camamês e banho do Brasil Artex, Ami Martan, Santista, Casa Moisescas ela tem 50% de market share dos produtos de camamês e banho brasileiras inicialmente só como uma produtora dona de marcas e o plano a partir de 2011, 2012 era criar uma grande cadeia de varejos para que ela fosse 100% integrada e dependesse menos da exportação dado o cenário novo de câmbio e menos do mercado americano esse processo começou a ser implementado com o lançamento das lojas Artex o início foi mais difícil do que a empresa esperava e a ação se desvalorizou inclusive prejudicou a nossa performance em 2013, 2014 o início ali das lojas Artex não foi muito bem executado porque ele foi muito rápido a empresa abriu 50 lojas em 6 meses um ritmo que varejista de 30, 40 anos de história demora às vezes para chegar nesse ritmo de abertura de lojas eles se propuseram a começar muito rápido alguns erros foram cometidos e isso atrasou um pouco o processo mas em todo esse período o negócio principal da empresa que é a venda de produtos de consumo com marcas fortes para o atacado no Brasil para clientes como casas pernambucanas lojas americanas e todos os varejistas de cama, mesa e banho é um negócio que sempre foi indo muito bem você tem uma ideia ela tinha há 10 anos atrás pouco mais de 20% de market share no Brasil hoje ela tem 50 a Springs ela tem potencial para ser o que a Ambev é no mercado de cervejas no Brasil que a Sousa Cruz era de cigarro quer dizer, ter 60, 70% de market share dado a vantagem que ela tem para os competidores dela quando nós aumentamos a nossa posição mais recentemente voltamos a aumentar em 2015 a empresa estava negociando no market cap de 200 milhões de reais baixíssimo uma empresa que faturava 2 bi e tinha na época fazia um EBIT de 200 milhões de reais também mais ou menos e tinha uma dívida líquida de 800 então era uma empresa que estava alavancada 4 vezes EBIT mas negociava numa fração muito pequena do potencial dela caso ela conseguisse implementar o projeto do varejo e continuasse ganhando market share no negócio de atacado e foi o que de fato tem acontecido quer dizer, ela deve fazer esse ano o guidance da empresa fazer uma EBIT da próxima de 300 milhões de reais ela vem conseguindo manter a dívida constante em termos nominais então a alavancagem medida pelo múltiplo dívida EBIT vem reduzindo ela ainda negocia no múltiplo baixo ela negocia menos de 6 vezes EBIT para 2017 você tem uma ideia a loja Renner hoje negocia para 2017 a 18 vezes a Arezzo a 17 vezes é evidente que não é 100% comparável mas é uma distância muito grande boas empresas de consumo já estão negociando entre 8 e 10 vezes ela negocia ainda com desconto muito grande em relação de um passado onde ela não performou bem acho que daí um pouco a resistência de vários grandes investidores a investir nas ações da empresa quer dizer, foi uma empresa que deu prejuízo para quem investiu nela ali de 2008 até 2013, 2014 mas a parte operacional vem muito bem e já há muito tempo e a ação agora finalmente está começando a refletir isso a gente acha que ainda tem um upside importante dado esse múltiplo baixo e dado a continuidade da melhora do negócio dela Legal Bom, para finalizar Pedro sua visão para o mercado em geral eu sei que vocês têm uma visão bem mais de escolher um ativo interessante mas estamos vivendo um momento bom no mercado renovamos nossa máxima histórica se bem que agora comecinho de novembro as coisas não estão andando tão bem com toda a discussão da reforma da previdência mas o mercado está em uma fase bem diferente do que a gente viu sei lá, 18 meses atrás quando parecia que não tinha futuro investimento em renda variável qual a sua expectativa para 2018 até para os próximos anos olhando para o mercado como um todo será que a gente pode viver um novo novos tempos de euforia que a gente viu no começo do século vamos olhar um período um pouco mais longo os próximos 3, 5 anos quer dizer eu faço investimento em ações há 22 anos e eu não me lembro de estar tão animado com a perspectiva dos próximos 3, 5 anos quanto eu estou agora basicamente pelo fato da gente estar saindo da pior recessão da nossa história onde você teve uma contração acumulada do PIB de quase 10% produção industrial no Brasil caiu 15% nesse período e a gente teve uma inflação acumulada nos últimos dois anos e meio 3 de 15% não é difícil imaginar o que aconteceu com o resultado das empresas brasileiras em função da combinação desses três fatores PIB caindo 10% significa o faturamento médio das empresas brasileiras caindo 10% e no mesmo período com inflação de 15% você teve custos e despesas subindo 15% então as margens de lucro dos negócios brasileiros estão extremamente deprimidas no nível atual assumindo que a gente está saindo da recessão e efetivamente a gente está saindo da recessão num cenário de desemprego elevado capacidade ociosa altíssima na indústria quer dizer você não vai ter pressão inflacionária nos próximos 2, 3 anos no Brasil o que vai fazer com que esse juro de 7 ou menos por cento que a gente vai viver tenha vindo para ficar eu acredito que pelo menos 3 anos então você vai ter múltiplos vetores que vão contribuir para a volta dos melhores resultados das empresas então a gente fez um exercício no escritório quer dizer uma empresa quer dizer só o impacto da Selic no lucro de uma empresa que tinha 10% de margem operacional no ano passado quando a Selic estava a 14 quer dizer essa mesma empresa se ela mantiver os 10% de margem operacional com a Selic indo para 7 o lucro dela sobe 60% e não tem nenhuma assumption aqui vai acontecer isso é um dado do problema então você tem e essa empresa assumindo que ela é 3 vezes alavancada em termos de net data ebit isso só pelo lado das alavancagens financeiras e aí você tem toda a parte de alavancagem operacional você tem empresas hoje Guiardão é um exemplo no nosso portfólio que opera menos de 70% da capacidade com uma retomada na demanda ela consegue crescer 20% em volume sem investir um centavo a capacidade está lá então isso tem um impacto na geração de caixa muito forte quando a gente olha os múltiplos de negociação hoje tem muita gente que olha mas os PELs já estão um pouquinho acima da média histórica o EV EBIT já está um pouquinho acima da média histórica de fato os múltiplos já estão um pouquinho acima da média histórica mas a gente acha que os lucros estão a um quarto do que eles podem ser daqui a 2, 3, 4, 5 anos até porque quando você tem crise nenhuma empresa fica parada todo mundo para sobreviver corta o quadro de pessoal fecha lojas que não são deficitárias contrata consultoria para melhorar a performance do negócio todas as empresas imagino que as empresas brasileiras hoje que sobreviveram elas estão muito mais preparadas do que estavam 3 anos atrás e aí você vê uma retomada de demanda eu acho que você tem um potencial muito grande como a gente já viu em vários outros momentos no Brasil a Bolsa Brasileira tem um histórico de valorizações de 10 vezes 15 vezes 20 vezes em ciclos de apreciação a gente pode estar no começo do próximo em outras palavras o lucro histórico dessas empresas não necessariamente reflete o que vai ser o lucro futuro sem dúvida eu acho que a Bolsa sobreviveram estão bem mais ajeitadinhas tanto em sentido de eficiência quanto do lado operacional se aproveitando dessa alavanca de operação que você citou eu acho que a Bolsa pode triplicar de valor nos próximos 4, 5 anos sem que você tenha uma expansão dos múltiplos de negociação que a gente tem hoje você acha que olhando a gente sabe que eleições pode ser um grande risco para isso mas os Estados Unidos podem estragar essa festa com uma alta de juros mais rápida do que o mercado espera a gente está vendo a inflação bem controlada mas se de repente ao invés de vir uma ou duas altas ano que vem vier 3 ou 4 você acha que essa super euforia do mercado pode ser postergada? Eu acho que isso de certa forma já está de certa forma precificado isso é esperado há vários anos que algum dia o juro americano vai voltar para um patamar mais neutro não acredito nisso como algo que vá inviabilizar esse movimento de recuperação do preço dos ativos brasileiros é evidente que se você tiver uma crise maior globalmente isso nos prejudicaria um pouco mas no fundo seria muito mais um amortecimento desse nosso movimento de alta do que algo que vai reverter a gente está o nosso ciclo econômico ele está completamente descasado e desconectado do ciclo econômico dos países desenvolvidos quer dizer o Brasil hoje é os Estados Unidos de 2009 a gente está saindo de um problema colossal começando a sair dele já estão há 10 anos nesse processo de recuperação que fez com que as bolsas lá multiplicassem por 5 o Nasdaq multiplicou por 5 o Dow multiplicou por 4 uma economia muito mais previsível menos volátil você imagina o potencial do Brasil se ele não perder mais uma grande oportunidade nos próximos anos então eu acho que a beleza da gente estar com o nosso ciclo descasado do ciclo de lá é esse eu acho que mesmo que o mercado nos países desenvolvidos perca a pujança atual eu acho que isso no máximo amortece a nossa valorização não reverte o movimento tá certo bom muito obrigado Pedro pelo papo parabéns pelo sucesso do fundo obrigado Leblon Ações pra quem quiser saber mais do fundo tá lá na plataforma de investimentos da XP só acessar lá pra você que é cliente tá lá o fundo Leblon Ações que tá com 237% de rentabilidade nesses quase 9 anos de história muito obrigado pela audiência e mais um papo com o gestor e a gente se vê na semana que vem tchau Tchau